É Brasil, caralho! Tá loucão? Vem de casa, cumpri pra caralho, porra! Tu pbm tá contra, eu sou pido ao G2 E faleceu, merda F*** Filha da p*** Caramba, eu sou meio doente, minhada, eu sou meio ambiente Um já foi, cara é tão fake maluco é pro duel caralho